Os novos membros do Conselho Tutelar de Bragança Paulista eleitos no último domingo tomaram posse na tarde desta quinta-feira. A eleição dos membros foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem tem os detalhes é o repórter Fábio Silvério. Muito bem Danilo, 11 candidatos com experiência na área de Infância e Juventude concorreram às eleições, às 5 vagas de titulares e mais às 5 vagas de suplentes. Eu converso com a presidente do CMDCA, como é que ficou a nova composição da direção do Conselho Tutelar? Olha, foi agora eleito, no último domingo, no dia 21 lá na Câmara, os melhores e os mais votados que assumirão a partir do dia 27 próximo agora o triênio do mandato do Conselho Tutelar. Na íntegra, eu vou falar o nome de todos os 5 melhores que assumirão agora como titulares. Foi a Marisa Ferreira de Lima, com 604 votos. Ela assumirá como coordenadora do Conselho Tutelar em vista do grande número de votos. Os demais foram a Helena Maria Machado Fruzá, 475 votos, Vanessa Gonçalves Alvarenga, 412 votos, Netânia Belém de Carvalho, 283 e Armando César Cândido da Silva, com 266 votos. Essas são as pessoas que vão compor agora como titulares nesse triênio que se inicia a partir do dia 27. Qual que é a função dos novos conselheiros? Fazer valer tudo que está no ECA em relação a criança e adolescente. Eles são os nossos fiscais. A eleição correu tudo bem? Foi tranquila, foi sem maiores consequências. Eu acho que dentro de uma normalidade, com bastante participação da população indo contribuir com o seu voto. Muito obrigado. Danilo, voltamos aos estúdios. Tá certo. Obrigado, Fábio, pelas informações. Só destacando que a eleição foi fiscalizada pelo Ministério Público, representado pela promotora da infância e juventude, Ana Maria Buoso Piovesana. Os suplentes eleitos assumem o cargo na falta do titular, de acordo com o critério de maior número de votos. Agora vamos falar de inclusão na rede mundial de computadores. O Acesso a São Paulo é um programa do governo do estado que busca a inclusão digital, oferecendo acesso gratuito à internet para toda a população. Instituído no ano 2000, o Acesso a São Paulo tem 627 postos em atividade e o posto de Bragança Paulista comemora neste mês 5 anos de funcionamento. O Acesso a São Paulo de Bragança Paulista está localizado dentro da biblioteca municipal. Lá, os computadores ficam dentro de uma sala aberta ao público. O engenheiro Valdemar utiliza a internet para realizar seus serviços. Uso mais ou menos uns dois anos e meio, desde que vim para a cidade de Bragança. O site que eu uso mesmo para serviço próprio em si, para pegar informações do exterior. São mais de 1.500 usuários por mês. Para atender essa demanda, alguns ajustes foram feitos. No começo de fevereiro desse ano, nós fizemos uma troca de equipamentos. que aumentou a procura das pessoas pelas máquinas também. Os computadores do Acesso a São Paulo disponibilizam diversos serviços em prol da comunidade. Os usuários podem procurar emprego e também buscar oportunidade de qualificação profissional, como o Via Rápida. O Via Rápida, a pessoa tem que vir e fazer seu cadastro. E esses cursos são para preferência para as pessoas desempregadas e vai ter, inclusive, uma bolsa. E no momento temos três cursos em Bragança. A disponibilidade de serviços que os computadores oferecem são para satisfazer as necessidades de toda a população, desde os adolescentes até os adultos. O pessoal usa a internet grátis e também temos a impressão de trabalhos e utilização dos serviços de egóvel, por exemplo, como antecedentes criminais e outros serviços do governo do Estado. A internet oferece uma imensidão de informações. Às vezes, não é possível acessar tudo em apenas meia hora, que é o tempo estipulado pelo Acesso a São Paulo. O uso é limitado, mas em períodos de 30 minutos e de acordo com a procura da população. Aí a pessoa pode usar mais vezes durante o dia. Tá certo. Agora vamos de emprego. Confira algumas vagas disponíveis na agência Primax. Estágio em engenharia mecânica, estágio em segurança do trabalho, auxiliar de limpeza masculino e feminino, assistente comercial, analista fiscal, métodos e processos, gesseiro e operador de máquina. Os interessados nas vagas devem dirigir-se à agência Primax, levando currículo, CPF e RG. A Primax fica na Praça Jacinto Domingues, número 43, no centro. Os currículos também podem ser enviados por e-mail. Sexta-feira, com temperaturas amenas em diversas partes do Brasil. No sul, a nebulosidade diminui e o tempo fica seco, com temperatura em elevação à tarde. No norte, o sol predomina, mas a nebulosidade aumenta e provoca chuva rápida a partir da tarde. No nordeste, o sol aparece entre muitas nuvens e também a previsão de chuva a qualquer hora. No interior da região, o sol brilha forte, poucas nuvens se formam e o tempo segue sempre firme. No centro-oeste do país, o sol também brilha forte, faz calor à tarde e a umidade do ar fica baixa, com níveis críticos em várias cidades. Não há expectativa de chuva. No sudeste, uma nova frente fria avança e provoca pancadas de chuva no leste de São Paulo. Nas demais áreas da região, o sol brilha forte, a temperatura sobe à tarde e o tempo fica firme. Nos principais centros econômicos do estado, o sol aparece sempre entre muitas nuvens e há probabilidade de chuva no fim da tarde. A mínima prevista é de 14 graus em São Paulo e a máxima de 28 graus em Campinas. Aqui na região Bragantina, o sol volta a aparecer durante a tarde. As nuvens começam a deixar o céu, não deixando assim, probabilidade de chuva. A temperatura começa a subir em toda a região. Durante a noite, ao amanhecer, o frio persiste. Os termômetros oscilam entre a mínima de 12 graus em Extrema e a máxima de 23 graus em Atibaia e Bragança Paulista. E a seguir, tem as informações da Festa da Linguiça, que vai ser realizada neste final de semana em Bragança. E você vai ver também. A Justiça Federal deve anunciar na próxima semana qual deve ser o destino das capivaras do Lago do Tabuão. Em instantes. A Justiça Federal deve ser o destino das capivaras do Lago do Tabuão.